Ela terminou o namoro só porque eu dei um perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo, querendo, querendo Querendo fuder comigo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo O pior que ela sabe, nosso clique de envolvido É claro que as novinhas sempre vão querer conflito Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Oite é piranha pra caralho, querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Oite é piranha pra caralho, querendo fuder comigo DJ, GT Zino, da MC Ela terminou o namoro só porque eu dei um perigo Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Oite é piranha pra caralho, querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Nem ligo, oite é piranha pra caralho, querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Oite é piranha pra caralho, querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Oite é piranha pra caralho, querendo fuder comigo E o pior que ela sai, nós o pique de envolvido É claro que a novinha sempre vão querer conflito Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Oite é piranha pra caralho, querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Oite é piranha pra caralho, querendo fuder comigo E que pra caralho, querendo fuder comigo